muito grande, estava em Rondônia, foi no mês de maio, se não fala a memória, se não fala a memória o mês e ele foi dormir, eu também, no meu quarto, mas depois de um culto maravilhoso, Deus sempre tem usado o seu ungido como nosso líder, com palavras orientadoras maravilhosas, e eu fui deitar, mas tive alegria, honra, o privilégio, não sei o que falar, do Senhor, ser visitado pelo Senhor naquela madrugada e agradecendo a Deus, sobre sermos ovelhas do Senhor, ovelhas desse pasto maravilhoso, é alto privilégio para nós sermos ovelhas desse grande Deus, e o Senhor me inspirou, eu até lembrei a Ele, falei com Ele né, falei, poxa essa madrugada foi tão maravilhoso, o Senhor me tirou o sono e me deu esse hino sobre a ovelha do Senhor, sou ovelha do Senhor, seu cajado me conduz, aos pastos verdejantes vou, onde as águas sempre fluem, ainda que eu, ainda que por vale, ainda que por vale for, nenhuma eu temerei, se o inimigo me atacar, Ele me conduzirá, sou ovelha do bom pastor, somos todos dele sim, sou ovelha do bom pastor, e zela com amor por mim, bondade, paz, desfrutarei, sempre, sempre, o louvarei, está lembrado pastor? 286, se você tiver o Inário Novo, você já pode cantar também junto com a mocidade, a letra né? 286, E quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, Diacno, até então Diacno, Márcio Júnior, porque tem sido um instrumento de Deus, né, nós nos sentamos juntos, e eu digo a ele aqui, o Senhor me deu esse hino, e o Senhor inspira ele, e ele faz a partitura, faz arranjo de vozes, o Senhor me deu o soprano nesse hino, mas o Senhor inspirou ele para fazer essa divisão toda aqui, de vozes, de arranjo, e a gente junto tem trabalhado, temos sido, tenho sido abençoado através dessa vida, Então vamos louvar a Deus, Coral do Almimobrarte, com o hino 286 do Inário Inspirações, Como foi anunciado no período da manhã, as nossas crianças, elas já estão reunidas, no nosso outro galpão aqui, na nossa minha direita aqui, e há um pedido da irmã Terezinha, que é a coordenadora geral, do trabalho com as crianças, para que mais professoras, auxiliares, compareçam, e também diáconos, que levem mais cadeiras, o número de crianças lá está muito grande, está um culto bonito, o Senhor está abençoando também lá as crianças, e há um pedido aqui, para que mais professoras, auxiliares, e crianças, e diáconos, levem cadeiras, e professoras, para ajudar, ajudar lá na administração do culto, louvemos ao Senhor, ao Senhor, Amém. 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 Do milhar no gol faz gol, Somos todos Deu esse gobelhar O bom pastor Estrela com amor Por mim Não há de paz Não há de paz Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim, sim 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 Amém 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 Próximo hino é 1, 9, 7 do Inário Inspirações Esse tem na sexta edição Você pode acompanhar a letra E louvar junto com o coral Dalmimo Brat O hino 197 Se o meu coração Encontra-se assim Sem forças me vejo Perdendo, enfim O amor que me faz vencedor Confesso, parece que vou sucumbir Não resisto Mais e parece o fim Socorro me vem Deus vem me animar Me faz levantar e o caminho seguir Seguir para vencer Novamente lutar Mostrar para valer Que sou tão feliz Essa é a primeira estrofe É o hino 1, 9, 7 Do Inário Inspiração Louvemos ao Senhor com o coral Dalmimo Brat Inário Inspiração Espiração Ina Lutar O teu coração Encontra-se a mim Encontra-me ver Vivendo em mim O amor É o amor Que me faz esse dor A casa que faz Podem ser moral E vou socorrer Não resisto mais Estar em seu fim O povo me vem Deus vem me animar Me faz levantar O caminho a seguir Seguir pra vencer Novamente lutar Pois me acabarei Que eu sou tão feliz Tão feliz Desaparece Que não tem valor As flores do som Aparecem melhor Que eu creio Que o mar Que o solito não tem O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Eu posso E o Senhor Estou No meu coração Do meu coração Amado Senhor Eu posso Não gostar, como a gente disse, ninguém vai tirar de mim esse amor Meu Deus não é meu, jamais vou lembrar, me quero pra sempre Vem viver Posso cantar, novamente dizer, ninguém vai tirar de mim esse amor Meu Deus não é meu, jamais vou lembrar, me quero pra sempre Vem viver Posso cantar, novamente dizer, ninguém vai tirar de mim esse amor Obrigado a todos os jovens e ao Coral da Almobrarte, ao Pastor Cláudio, ao Pastor Abizai, Pastor Lúcio, aos instrumentistas, todos que se dedicaram para nós estarmos aqui hoje louvando ao Senhor nesse 34º Congresso da Almimobrarte Como o nosso tempo hoje é um pouco contado, eu quero convidar aqui à frente a irmã Aline Esposa do Pastor Wellington Ela vai trazer para nós aqui no Congresso Uma apresentação Maline Tá vindo Tá vindo aqui a irmã Aline E você fica atento porque daqui a pouco você vai ter oportunidade também É direto mesmo, você mesmo Você vai ter oportunidade também de participar diretamente na programação deste 34º Congresso da Almimobrarte Vamos recitar mais uma vez o tema Ficar bem gravado enquanto eles se aproximam aqui do antipúlpito 34º Congresso da Almimobrarte Nosso tema Jovens Nossa divisa Primeiro livro das crônicas Que diz Então tá aí O 34º Congresso 34º Congresso, hein Muita festa Muita alegria Fora agora os Congressos regionais Nós estamos falando deste Congresso aqui no Rio de Janeiro É o 34º Agora se somarmos os Congressos das Regiões Primeira Região Sexta Região Segunda Região Sexta Região Sétima Região Oitava Região Nós vamos ter mais, acho que beirando aí uns 50 Congressos E ao terminarmos aqui este Congresso Você começa Pode vir, Maline Pode Estou aqui aproveitando exatamente Quando vocês se organizam A todos os jovens aqui presentes O Senhor falou que aqueles que participarem Vai agradar a ele Ele não obrigou Disse Mas aqueles que forem Vai alegrá-lo Vai alegrá-lo Então Ao terminarmos aqui este Congresso Nós estaremos preparando a nossa mala De viagem Nós estaremos indo para a oitava região Mais um Congresso da Umimobrarte Na oitava região Sabe aonde Pacajus Ceará Amém Ano passado tivemos uma caravana lá enorme Foi uma festa Né E quem sabe Esse ano nós vamos dobrar essa caravana E mais uma vez Estarmos reunidos ali em Pacajus Na cidade de Pacajus Ceará Mais um Congresso da Umimobrarte Na oitava região Seja bem-vindo E antes de terminarmos o Congresso Vamos dar as datas Os dias direitinho Para você Estar lá conosco Pode ir de avião Pode ir de ônibus De carro Né E para fazer a obra de Deus Pode ir até a pé Você chega lá Em nome de Jesus Vamos então ouvir Pastor Filipe Obrigado pastor Confirmando aqui A data de abertura do Congresso Da Umimobrarte Na oitava região Pacajus No Ceará Dia 27 E dia 28 De agosto Próximo mês Que começa a segunda-feira Então Não dá muito tempo Chegar em casa Lavar roupa rápido Dos dias que ficamos aqui Fazer a mala E vamos para o Ceará Juntos Fazer a obra do Senhor Pastor Filipe Está sendo solicitado Filipe Bondê Vamos agora Em espírito de oração Em reverência E adoração Participarmos Né Não vamos só assistir Não Vamos participar Está com vocês Programação aí Você é apresentada Chama a mocidade Cadê a mocidade Ensaiamos Todos os jovens Vamos Todos os jovens Que ensaiaram Conosco Sem demora Obrigado Obrigado Aqui, pra quem vai dar o livro pra fora? Pô, Valdir, fazendo merda aí, né, Valdir? Faz atenção aí, pô. Pô, Valdir, fazendo merda. Pô, Valdir, fazendo merda. Pô, Valdir. 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 Glória a Deus. 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 Cauteloso. Pastor Cláudio, vamos adorar o Senhor. 3-9-8 do cantor cristão, foi me pedido para louvar o Senhor com esse hino, 398 do cantor cristão. Glória a Deus. 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 Com essa oração, encerrando o período da Omimobrarte do 34º Congresso. Mas não o culto, porque agora ainda vai ficar mais quente, mais gostoso. Nós estaremos passando a palavra ao nosso presidente, presidente desta obra, ao pastor Luz Leite Farias, para que ele continue dando sequência ao trabalho nesta noite. Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Tu és o nosso Deus. Obrigado porque confessamos, Senhor, com nossos lábios, com nosso coração, com a nossa boca, com a nossa voz. Nós somos felizes com o Senhor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. E permanece conosco, bem juntinho de nós. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Em pé recebamos o nosso presidente, pastor Luz Leite Farias. Amados, graças e paz, a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme conversamos pela manhã, a respeito do nosso amigo, nosso irmão, que chegaria aqui para nos dar a honra da sua presença. E eu gostaria que, nesse momento, vocês o recebessem com todo carinho, com todo respeito, tendo gratidão por tudo que já fez em nosso favor, o deputado Eduardo Cunha. Gostaria que ele adentrasse nesse santuário. Aí está o nosso amigo, nosso irmão, em Cristo Jesus. E, podeis assentar? Sei que o salão está cheio. Mas, não é porque o salão está cheio que nós vamos faltar com a reverência. Porque o salão está cheio das ovelhas do Senhor, dos anjos do Senhor que estão aqui conosco. E nós temos um trabalho muito importante a realizar nesse momento, que é organizar um concílio para consagrarmos pastores e evangelistas. Amém? Amém! Está na hora. E eu peço aqui a ordem dos pastores para fazerem a proposta, para darmos posse à diretoria, que vai formar o concílio. Eu gostaria de uma proposta para que seja instalada uma Assembleia extraordinária. Proponho! Gostaria do apoio. Apoio! Proposto e apoiado pelos pastores. Tem alguém no plenário contra? Mediante o silêncio de todos, declaro instalado a Assembleia extraordinária para organizarmos o concílio. Temos aqui escolhido como presidente o pastor Elias Binhote. Gostaria que ele se colocasse em pé. Ali está. Temos o secretário, pastor Abizai da Conceição Gomes. Está aqui. Temos o pastor Zéias Ribeiro, que vai fazer a oração consagradora. já está aqui no pastor Lúcio Garcia Vidal, que será aquele que entregará a Bíblia aos consagrados. Temos o mensageiro da noite, que será o pastor Paulo César da Silva. E assim, eu espero agora uma proposta para que seja aceita, seja aceita essa diretoria, para formando assim o concílio que vai trabalhar na consagração desses queridos irmãos. Foi proposto, apoiado, proposto e apoiado pelos pastores. Tem alguém no plenário, membro na obra contrário? Mediante o vosso silêncio, eu declaro instalado o concílio a partir desse momento. E eu passo a palavra ao presidente do concílio, o nosso querido pastor Elias Binhote. A diretoria pode sentar. Saúdo a todos os congressistas presentes aqui, os internautas, com a paz do Senhor Jesus. Amém! Grande honra para nós podermos participar deste momento muito importante na vida de homens de Deus, e não só na vida deles, mas na nossa vida também. Momento importante para a obra de Deus na Terra. E nós estamos aqui, né? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos trouxe aqui, e aqui nós estamos para participar em um congresso da Unimobrarte, de mais um grande concílio. E nós agradecemos ao Senhor por essa grande honra que Ele nos concede. Então, o objetivo deste concílio, como já foi dito, é a ordenação de pastores e evangelista. E nesse momento eu quero passar a palavra ao secretário deste concílio, o pastor Abizai, que vai então fazer a chamada dos candidatos ao Ministério Pastoral. Pastor Abizai. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Nos sentimos honrados pelo Senhor, nesse momento tão especial. E dentro da cronologia dos fatos, importante destacar, estávamos reunidos no dia 28 de junho de 2016, no tempo da Igreja em Jardim Olavo Bilac, dia 28 de junho. Nós tivemos, fomos agraciados pelo Senhor, como a palavra do nosso presidente durante o trabalho, que nos deixou muito empolgados, muito felizes, uma revelação dada ao seu ungido, o Diácono Márcio de Barros Fuli Júnior, seria consagrado ao Ministério da Palavra. Quero chamá-lo aqui, Diácono Márcio de Barros Fuli Júnior. Amém? Da Igreja em Parada de Lucas, no bairro do Rio de Janeiro. Amém! Amém! Dentro dos fatos, recebemos, nós todos os pastores, nesta obra, de forma organizada, ordeira, pelo nosso secretário, pastor Lúcio Garcia Vidal, secretário da Ordem dos Pastores, a circular de número 3, barra 16, expedida no dia 29 de julho de 2016, citando mais dois homens de Deus, Diáconos na obra, para serem convocados para a consagração do Ministério da Palavra. Quero chamar aqui à frente, Diácono Jonatas Vasconcelos da Costa Vieira, da Igreja em Petrópolis, Rio de Janeiro. Gostaria que viesse e subisse aqui, aonde está o Diácono Márcio, o Diácono Jonatas Vasconcelos da Costa Vieira. Glória a Deus! Glória a Deus! Quero destacar também, e com muita alegria no meu coração, dois filhos de grandes ungidos na obra de Deus. Diácono Márcio Júnior, filho do pastor Márcio de Barros Fuli. Diácono Jonatas, filho do pastor João Gilberto. Quero destacar aqui, dois Diáconos netos de dois grandes homens de Deus. Diácono Márcio Júnior, neto do pastor saudoso pastor Genésio Fuli. Diácono Jonatas, neto do saudoso pastor Arindo Vieira. Isso é obra, isso é Deus. E nesta circular, que foi redigida com galhardia, pelo nosso secretário da Ordem, também consta o nome do Diácono Ailton Oliveira Santos, que eu quero com toda alegria chamá-lo aqui também, à tribuna, para ser consagrado ao Ministério da Palavra. Diácono Ailton, pertence à igreja em Mariana, no estado da Rondônia. veio de lá, de tão longe, para receber a bênção de Deus. Um dos fundadores da igreja local, a igreja de Mariana, no estado da Rondônia, cujo pastor, o pastor Luiz Leite Farias. O pastor Luiz está me dizendo aqui, ele foi o obreiro que Deus usou para a fundação da igreja em Mariana, no estado da Rondônia. Amém? Este homem é de Deus aqui. Então você glorifica o Senhor. E eu quero passar novamente a palavra ao nosso presidente do concílio, o pastor Elias Binhote. Pastor Elias. Esse momento é um momento muito solene, não é? O pastor Marcio está nos lembrando que a primeira vez que o Senhor falou a respeito da vocação ministerial do até então diácono Marcio Júnior foi há exatamente 30 anos quando ele estava sendo apresentado ao Senhor como um bebezinho pelo pastor Genésio Fuli. E o pastor Genésio usado pelo Senhor já tinha dito, profetizado que seria o ministro da palavra. Amém? 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 O Senhor disse para nós falando em relação às mães para cuidarem bem dos filhos porque eles porque vocês tinham e têm no ventre trazem no ventre e o Senhor disse futuros pastores futuros evangelistas futuros diáconos futuros vasos e hoje o futuro chegou o futuro está chegando nós temos aqui eu tive o privilégio de morar ao lado da casa do pastor Marcio e vi o Marcio Júnior pequenininho cadê a Nesi? uma Nesi? levanta a mão olha Nesi debaixo debaixo daquela do cajazeiro eu nem pequenininho sinal que eu já estou velho né mas que maravilha nós vermos o que o pastor Abisai falou isso é obra o Senhor quer dizer ao nosso respeito o que disse Abraão a nós pais porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor para obrarem com justiça e juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado e hoje nós estamos aqui participando desse momento muito sublime muito solene eu quero pedir aos candidatos diácono Márcio Júnior diácono Jonatas e diácono Ailton não sei qual vai ser a sua condição que dobrem os joelhos de frente para o nosso plenário aqui no centro do palanque por gentileza de frente Anderson por gentileza de frente para o plenário pastor Luiz está dizendo se ele não tiver condição de ajoelhar pode continuar assentado consegue nós não estamos com pressa alguma porque esse momento é um momento promovido pelo Senhor para nós exclusivamente para nós e glorifique ao Senhor porque você está participando desse momento momento que vai ficar marcado na vida destes homens é um novo início é uma nova jornada quero convidar nosso presidente pastor Luiz que é o pastor do diácono Ailton para descer e é o pastor que vai colocar as mãos sobre a cabeça do diácono Ailton quero convidar o pastor João Gilberto com muita honra com muita alegria para descer e colocar as mãos sobre a cabeça do seu filho diácono Jonatas parabéns pastor João Gilberto parabéns a igreja em Petrópolis por essa grande vitória pediu o pastor Março de Barros Fuli para descer e também colocar as mãos sobre a cabeça do seu filho diácono Marcio Júnior parabéns ao pastor Março parabéns a igreja em Parada de Lucas porque viram bebezinhos tiveram carinho tiveram cuidado tiveram paciência e hoje estão aqui colhendo este fruto honroso isso traz honra para uma para uma igreja isso honra a um pai isso honra o ministério diaconal de uma igreja porque ajudaram na criação destas vidas meus parabéns quero pedir a diretoria do concílio para que desça também nós precisamos nos organizar de tal maneira que o todo o plenário possa continuar tendo essa visão aqui a diretoria da ordem dos pastores também pastor Manuel Moreira pastor Mauro nosso vice-presidente pastor Roberto Bezerra por gentileza os pastores que tem ajudado pastor Marcio na igreja em Parada de Lucas por gentileza podem descer também não tem condição de todos nós descermos porque senão nós vamos acabar obstruindo a visão do plenário e agora convido aos demais colegas que estão presentes para nós nos colocarmos em pé e nos aproximarmos aqui do palanque mantendo essa organização aqueles que puderem descer atrás dessa linha que já está organizada podem descer convido o povo de Deus para nós ficarmos em pé e agora com muita honra passo a palavra ao pastor Oséias Ribeiro Alves que foi o pastor escolhido para fazer a oração de consagração destes obreiros e durante a oração enquanto o pastor Oséia vai fazer essa oração todos nós ministros estenderemos as nossas mãos em direção aos candidatos saúdo a todos com a par do Senhor Jesus eterno Deus e amado Pai primeiramente quero agradecer a ti por esta honra que o Senhor me dá nesta noite junto com os teus ungidos lembramos também de um texto bíblico Pai a qual tu fala para Moisés e Moisés escolhe aqueles 70 homens e bota Senhor ao redor da tenda Pai e o Senhor desce e de Moisés tira o Espírito que entra sobre aqueles homens e aqueles homens Senhor profetiza porque recebeu aquele Espírito glorioso que o Senhor o deu ó Pai nessa noite estamos aqui reunidos no teu nome precioso aqui está esses três homens ó Pai também o presbitério com as suas mãos sobre estas vidas e nesta noite Senhor desça sobre nós e tire de nós o teu Espírito e passe sobre a vida destes homens o Espírito de mansidão o Espírito de Senhor dedicação para com a tua obra o Espírito de mansidão que vão precisar ó Deus para reger esta obra falar da tua palavra ensinar as tuas ovelhas fazer como elas entendam a tua voz ó Deus maravilhoso tu és maravilhoso Senhor e tu estás neste lugar que nunca falte neles a tua unção maravilhosa a dedicação do teu Espírito Pai que do Senhor vem para cada um de nós ó Senhor Deus que não falte a paciência sobre eles para apacentar as tuas ovelhas que não falte Senhor a unção do Espírito Santo sobre eles meu Deus para conduzir o teu rebanho ajudando os seus pastores também ó Pai muito obrigado por tudo fica conosco e consagre essas vidas para honra e glória do teu santo nome em nome do Senhor Jesus amém amém o povo de Deus pode se assentar os nossos colegas também podem voltar aos seus lugares muito obrigado apenas o nosso presidente eu gostaria que ficasse embaixo e agora passo a palavra ao pastor Luiz é o presidente da ordem dos pastores e não tem pessoa melhor para fazer esse serviço e pastor Luiz fica à vontade para fazer da maneira como o senhor colocar no seu coração Diácono Márcio Júnior você ajoelhou como Diácono e agora com alegria em meu coração eu ordeno que você se levante como pastor Márcio Júnior e Deus continue te abençoando e que você continue sendo esse companheiro que nós temos desfrutado até a data presente e eu como presidente da ordem dos pastores das igrejas que militam na obra da restauração de tudo estou autorizado a entregar em tuas mãos a identificação a carteira de identidade de ministro de pastor evangélico em nome do senhor Jesus pode subir a escada e ocupar o seu lugar entre os seus colegas e peço ao pastor Márcio seu pai para te encontrar ali recebê-lo ali meu irmão Júnior você ajoelhou como Diácono Júnior mas pela vontade de Deus e o Espírito Santo de Deus eu pastor Luiz ordeno que você se levante como pastor Jônetas e aqui está a sua identidade de ministro evangélico pastor a partir dessa data pode ocupar o seu lugar entre os seus colegas e peço ao pastor João Gilberto que encontre o seu filho ali na escada Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Irmão Ail assim você ajoelhou Diácono Ail mas o Espírito Santo de Deus quer que você se levante como pastor evangélico militante na obra da restauração de tudo a partir dessa data o que eu faço com muito carinho e respeito e passo para tuas mãos a identidade de pastor evangélico nesta obra que Deus continue te abençoando conforme tem abençoado até a data presente pode ocupar também o seu lugar entre os seus colegas muito obrigado pastor Elias Minhotes e aí E aí E aí E aí E aí Amém. Continuando, volto a palavra ao secretário, pastor Abizai, para agora então fazer a chamada do candidato ao Ministério Evangelístico. Pastor Abizai, por gentileza. Amém. O Senhor colocou no coração do seu ungido, pastor Luiz Leite Farias, esta revelação. E eu quero convidar honrosamente aqui o diácono Eliseu Cruz dos Santos. Amém. Muita honra, muito prazer diante da presença do Senhor. E eu passo a palavra novamente ao nosso diretor, ao nosso presidente deste concílio, pastor Elias Binhotti. Convido o candidato ao Ministério Evangelístico para que se ajoelhe da mesma forma. Convido o pastor Luiz, que é o atual pastor. E novamente convido os colegas para se aproximarem da mesma forma, nos organizarmos aqui. Aqueles que puderem descer, a diretoria do concílio, a diretoria da ordem, dos pastores. E aqueles que conseguirem descer, podem se aproximar. Convido a todo o povo de Deus para ficarmos em pé mais uma vez. E passo a palavra ao pastor Oséias, que fará a oração de consagração. E enquanto o pastor Oséias ora, nós também estenderemos as nossas mãos em direção ao candidato ao Ministério Evangelístico. É eterno Deus, maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia, é o nome do Senhor. Aleluia. Aqui está o teu servo, diante da tua presença. É maravilhoso o Senhor. Ó Pai, tu és maravilhoso. Glória a Jesus. Que o Senhor enche ele da tua graça, Senhor. Amém, Senhor. Da tua unção maravilhosa, para pregar a tua palavra gloriosa. Amém. E que muitas almas se rendam aos teus pés, Senhor. Porque hoje ele está galgando o segundo degrau na tua grande obra. E que o Senhor possa encher o ele do teu Espírito Santo. Para que ele possa pregar as boas móveis de salvação. E as almas renderem aos teus pés, Senhor. Muito obrigado pelas mãos dos presbitérios, que está reunido nesta noite, diante do teu servo. Que saia um som de vida, de acordo ele precisa, para fazer esta obra árdua, Senhor. Que é falar da tua palavra, sem regar o pé para trás. Mas ser um obreiro aprovado por ti, até a tua vinda maravilhosa. Amém, Senhor. E dar frutos na tua obra, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. E assim seja o Deus. Consagra-o agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. O povo de Deus pode se assentar. Nossos colegas, muito obrigado. Mais uma vez, passa a palavra ao presidente da Ordem dos Pastores, para passar a credencial ao evangelista. Amado irmão, ex-diácono, você ajoelhou, diácono, nesta grande obra. E pela vontade do Espírito Santo de Deus, você se levanta como evangelista nesta obra. Aleluia, amém. Aleluia, amém. E eu como presidente da Ordem dos Pastores das igrejas que militam na obra da restauração de tudo Tenho a honra de passar para as tuas mãos a identidade de evangelista nesta grande obra Que Deus te abençoe e faça de você um grande evangelista, um grande ganhador de alma para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus Como contamos com você, como diácono, você foi realmente um excelente diácono na obra do Senhor Que você continue assim, Deus te abençoando agora nesse novo ministério, tão importante, tão maravilhoso Deus te abençoe meu filho, parabéns seu pastor e um abraço da tua querida igreja de Maria Pode descer Presidente, pastor Elias, muito obrigado Eu que agradeço por esse serviço importante E agora nós vamos passar para um momento também importante Mas me veio uma curiosidade aqui, hoje o pastor Elias Lino está completando 12 anos De ordenação ao ministério da palavra Fica de pé pastor Elias Lino, fica de pé por gentileza Foi um dos pastores que foi consagrado num congresso Eu queria que ficasse em pé Eu não sei se todos vão lembrar Os pastores que foram consagrados a pastor em um congresso Fiquem em pé, por favor Bastante, hein? Pode sentar, que Deus vos abençoe Uma honra, né pastor Márcio? Muita honra, né? Conselho dentro de um congresso da Almobrarte É realmente um trabalho muito importante E agora quero passar a palavra ao pastor Lúcio Garcia Vidal Que fará então a entrega das bíblias aos pastores e também ao evangelista Pastor Lúcio Pastor Lúcio Eu saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus Quero dizer para todos que é uma honra para mim Grande, quase que mensurável Entregar a Bíblia para estes homens que foram escolhidos por Deus Para importantes ministérios na obra de Deus E alegre por receber colegas de ministério E alegre por receber obreiros para evangelizar Para anunciar a obra de Deus A aqueles que necessitam de alimento espiritual E de encontrar o caminho da vida Da vida espiritual E eu quero convidar aqui a frente O pastor Ailton Santos Oliveira Meus parabéns Pastor Ailton Santos Oliveira Ailton Oliveira Santos É uma satisfação acompanhar grande parte da tua vida De homem de Deus E ver que o Senhor te conduziu E te trouxe até o momento em que você é consagrado ao ministério da sua palavra O teu pastor, pastor Luiz Leite Farias Ele deixou aqui algumas palavras Para você Quando amamos e acreditamos do fundo de nossa alma Em algo Nos sentimos mais fortes que o mundo exterior E somos tomados de uma serenidade Que vem da certeza de que nada poderá vencer a nossa fé Esta força estranha faz com que sempre tomemos a decisão certa Na hora exata E quando atingimos nossos objetivos Ficamos surpresos com nossa própria conquista Sua conquista vai impulsionar outras buscas E abrir novos horizontes Sempre apontando para um futuro mais luminoso e de sucessos O que foi alcançado hoje É uma pequena parte do que você ainda pode conquistar Com seu talento e dedicação Parabéns Hoje é um dia especial para todos nós Pela alegria desta etapa concluída Da perspectiva para o caminho vindouro A jornada é longa Mas temos certeza de que o caminho Reserva surpresas agradabilíssimas Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não de causar dano Planos de dar a você esperança E um futuro Então você clamará a mim Virá orar a mim E eu te ouvirei Continua te dizendo Senhor Você me procurará e me achará Quando me procurar de todo o coração São os votos do seu pastor São os votos do seu pastor Luiz Leite Farias Colegas que trabalharam neste concílio E eu entrego em suas mãos Este exemplar da palavra de Deus Que será manejada Pelo nobre colega de ministério Eu digo isso com muita alegria Eu digo isso com muita alegria Em toda a sua caminhada Que Deus te abençoe Pode sentar E tive uma grande honra De trabalhar com este homem de Deus Por um ano e quatro meses Grande companheiro E que Deus te dê Como você foi Grande companheiro E ainda é Que te dê grandes companheiros Na obra de Deus Eu quero com muita Muito orgulho Muita alegria Convidar aqui a frente O pastor Jonatas Vasconcelos Da Costa Vieira Meu amigo Meu irmão Meu pastor Meu colega de ministério Também sinto-me Alegre nesta noite Em ser privilegiado por Deus De passar para as suas mãos Um presente Um lindo presente Um grande presente Que é uma Bíblia sagrada E desejo também Que você seja muito próspero E tenho certeza que será Porque O Senhor Vem abençoando A família Vieira Lá de Petrópolis Desde teu avô Passando pelo teu pai E continuando com teu pai E agora juntamente com você Do seu lado Mas o teu pai Pastor Jonatas O pastor João Gilberto Cardoso Vieira Ele também Te diz algumas palavras Assim como foi com seu avô Pastor Arindo Vieira E seu pai Pastor João Gilberto É o desejo Que você seja melhor Na tarefa de pastorear E deixa para sua meditação Segundo Timóteo 2 Do versículo 14 Ao 16 E ainda Continua dizendo Mas desde a minha infância Na vida cristã Tenho feito das palavras Do apóstolo Paulo A base da minha vida Desejo que você Também aplique-as O apóstolo Paulo Escreveu Em 2 Coríntios Capítulo 4 Versículo 7 Temos porém este tesouro Em vaso de barro Para que a excelência Do poder Seja de Deus E não de nós No mais Creia no Senhor Nosso Deus E estará seguro E crede nos seus profetas E prosperarás Diz o seu pai Seu querido pai Pastor Te amo Pastor João Gilberto Cardoso Vieira E passo as suas mãos Este exemplar Da palavra de Deus Que com certeza Você manejará Ajudado pelo Senhor Que cooperará com você Durante toda a sua jornada Que Deus te abençoe Meu querido pastor Meu querido colega E te faça Colher grandes frutos Com muitas alegrias Em todos os momentos Quaisquer que sejam eles Nesta grande obra de Deus Nesta jornada Que você agora Começa a palmilhar Nos parabéns Deus te abençoe Amém Convido aqui a frente O pastor Márcio de Barros Fulir Júnior A alegria Ela pode Como está fazendo Até querer embargar A minha voz De saber que Deus me deu Um filho Me deu um amigo E agora Me dá um colega De ministério Estou muito feliz Nesta noite Com o feito Maravilhoso De Deus Que também Chega Até Ou até a pouco O diácono Márcio de Barros Fulir Júnior Mas agora Pastor Márcio de Barros Fulir Júnior E o teu pai E o teu pai Aquele Que te gerou Ele também Quer te dizer Algumas palavras Do fundo Do seu coração Que esse teu espírito De luta Continue te levando Pelos caminhos Difíceis Da vitória Que Deus Ilumine Todos os teus Passos Fazendo com que Jamais se apague A luz Que nos teus olhos Brilha Que você Continue sendo Essa pessoa Maravilhosa E que Todos os seus Sonhos e planos Sejam realizados Que somente De bênçãos Se encha O teu espírito E que você Continue Conquistando Mais e mais Vitórias Parabéns Pela tua Consagração Ao ministério Da palavra Ao santo Ministério Da palavra Faltam-me Expressões Suficientemente Adequadas Para dizer-te Da grande Alegria Que me invade A alma Nesta oportunidade Deixo aqui O meu abraço Como ouvido Extensivo A família Igreja Cuja felicidade É de tamanho Incomensurável Rogamos a Deus Que te concedeu Esta magnífica Ascensão Aos primeiros Passos Nessa Brilhante Carreira Que te acumule De sucessivas Vitórias Que o seu caminho Se abra A cada passo Que o vento Companheiro Seja sempre A seu favor E que o sol Sobre o seu rosto Acenda alegrias Em seu coração E você sinta A cada passo Que Deus Está te protegendo Com o poder De sua mão É o que desejamos Igreja em Parada De Lucas Os pastores Sua família E toda A obra De Deus Seu pai Pastor 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 Márcio De Barros Fulia Em Seropédica No dia 30 De julho De 2016 Receba em suas mãos Este presente Que será A sua ferramenta De trabalho A palavra Da verdade Que será manejada Por você Que Deus te abençoe No seu profícuo Ministério Que ora se inicia Com a sua consagração Meus parabéns Eu quero convidar aqui Ao antepúlpito O evangelista Eliseu Cruz dos Santos Quero parabenizá-lo Por essa conquista Conquista De iniciar uma jornada De ganhar almas Para a obra de Deus De ganhar Crentes também Já Esclarecê-los Da verdadeira missão Que Deus tem Em cada vida Esta missão De um evangelista Nesta obra Uma visão dupla Evangelizadora E esclarecedora E eu sou feliz Por ter participado Também De grande parte Da tua vida E Por ter Tido você também Como um amigo Como um filho E agora Como um evangelista Nesta grande obra De Deus Dizer que Com muita satisfação Que vejo O Senhor te abençoando Neste dia E que Todos os caminhos Que você precisar De passar por eles Para desempenhar O seu ministério Por mais que neles Existam barreiras Elas Elas Não venham Servir de tropeço E você Salte por todas Elas E sejas Grandemente Abençoado por Deus Neste ministério E próspero E o teu pastor Pastor Luiz Leite Farias Ele Também diz Para você Algumas palavras Do fundo Do seu coração Uma vez conhecido O caminho Só há uma coisa A fazer Seguir em frente Se será fácil Ou difícil Claro Ou escuro Pequena vereda Ou larga estrada Isso não importa Temos que dar O primeiro passo Que é sempre O mais difícil Está lançado O desafio E por menor Que seja o passo É sempre Uma conquista No caminho Escolhido por Deus Tem-se uma missão A ser cumprida Custe O que custar Haverá momentos Nos quais As forças Diminuirão A energia Faltará E acharás Que é peso demais Para os seus ombros Mas suporte Vença O importante É não desanimar Não parar Dar sempre Um passo A frente Não importa O que se leva E nem é preciso Correr O tempo Não conta O que importa É o esforço Feito O passo Que se deu O terreno Que se ganhou As almas Que se conquistaram E o quanto Se aprendeu Nessa caminhada Temos sempre Que dar o primeiro passo O desconhecido O desconhecido Sempre causa Temor E curiosidade Mas a curiosidade Prevalece E a determinação Nos impulsiona Rumo à vitória Que o Senhor Que o Senhor Deus criador E formador Dos planos E projetos Para a sua vida Possa ao final Galardoá-lo Com os frutos Da sua dedicação A evangelização Dando aos céus Os que pelo Seu trabalho Esforço E dedicação No cumprimento Da sua missão A aqueles Que haviam De ser salvos São os votos Do seu pastor Luiz Leite Farias E de sua querida Igreja em Mariana Rondônia São Miguel Seropédica Rio de Janeiro 30 de julho De 2016 Aqui está Este exemplar Da palavra de Deus Mais uma vez Meus parabéns Que Deus Te faça Um evangelista Brilhante E abençoado Na sua obra E assim Eu agradeço O privilégio Dessa grande Participação Nesse grande Concílio E retorno A palavra Ao presidente Do concílio Pastor Elias Binhote Obrigado Pastor Lúcio Nós Já estamos Quase passando A palavra Ao mensageiro Antes Porém Nós vamos Ouvir um louvor Vamos preparar O nosso espírito Pastor Sidney Pastor Sidney Blondê Pastor Sidney Blondê É pastor Na igreja Em Santa Sofia Meu companheiro Vocês não sabem Como é que esse homem Canta Vamos ver hoje Ele cantar Pela primeira vez Aqui Eu saúdo A todos os congressistas Com a paz Do Senhor Jesus Cadê o Silvio Amém 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 Amém. Amém. Disse Jesus a certo homem, vinde após mim e eu te farei um pescador, transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu te darei, te envolverei com o meu amor, vinde após mim e tudo que orares, crendo em meu nome, meu pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a estes homens. Ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar. Os peixes são os homens sem rumo e sem vida. E a rede é mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar os peixes apanhados acabam morrendo. Na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer com esse homem. Quero teu braço lançando a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O mestre te quer. O mestre te quer lançando a mensagem pescando pra Deus. E lá onde estão os grandes cardumes. E lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo. O mestre te quer lançando a mensagem pescando pra Deus. 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 Amém. 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 disseram o vosso mestre não paga as de dracmas disse ele sim e entrando em casa jesus se antecipou dizendo que parece simão de quem cobra os reis da terra os tributos ou impostos dos filhos ou dos estrangeiros disse-lhe pedro dos estrangeiros disse-lhe jesus logo então estão livres os filhos 27 mas para que os não escandalizemos vá ao mar lança o anzol tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter toma-o e dá-o por mim e por ti deus abençoe a todos amém assentai-vos graças a deus que deus não nos dá mensagens triunfalistas mensagens para agradar a gregos e troianos mensagens para fazer é pessoal de ninguém mensagens comprometedoras para agradar o sentimento pessoal de cada um graças a deus estamos livres desse tipo de mensagens mensagens para as pessoas baterem palmas e satisfazer só ego pessoal não tem essência não tem verdade simplesmente algo para alegar a todos e nessa noite eu preciso passar uma mensagem breve mas uma mensagem específica para pessoas específicas para um povo específico para gente de deus de todos e é importante que você não ande nesse momento é importante que você não transite nesse momento é importante que você aguste os seus ouvidos e comece agora a fazer todo um despisse de todas as suas conjecturas de todas as suas astrologias de tudo que você acha que você não concorda ou concorda aceita ou não aceita de tudo que você tem dentro de você porque um coração cheio de muita coisa é óbvio obviamente a serviço fica absolutamente complicada isto é o entendimento fica parco o entendimento não abre porque está muito cheio de muitas informações e às vezes informações que não tem nada a ver então você precisa estar absolutamente atento porque mensageiro não é brincadeira porque você também sentado aí ouvindo alguém falar você não quer ouvir besteira você não quer ouvir piada você não quer ouvir nada é que venha trazer um ambiente dissociado de adoração você está precisando de uma mensagem e deus vai falar para você nessa noite em nome de jesus desde que você obviamente esteja você está com o coração livre com o coração livre descomplicado e em rápidas palavras eu gostaria de falar sobre o valor que cada um tem você tem valor e aí a gente precisa entender essa dimensão do divino com o humano é absolutamente compreensível nós estamos num ambiente como esse de de repente 3 4 mil pessoas 3.500 pessoas basicamente isso e absolutamente compreensível que a graça de deus possa nesta noite como já tem desde o princípio do congresso nós vamos nos trazer algumas novidades que são necessárias para nossa vida espiritual ninguém sai de casa de outros estados de perto de longe para vir um trabalho espiritual para passear para gastar dinheiro à toa para rever amigos para abraçar não claro que isso aí contribui mas essencialmente vem com a necessidade de sair daqui abençoado por deus que está acima de qualquer situação então a direção é o divino com o humano é o que eu preciso passar para vocês e a gente vê que os versículos que eu li para vocês nesta noite versículo absolutamente que todos vocês conhecem e a gente vê uma situação absolutamente poderosa grandiosa extraordinária do divino com o humano Jesus estava com o Pedro e chegando em casa Jesus entra Pedro fica os fiscais de renda chegam para Pedro e diz vem cá o mestre o vosso mestre não paga tributo não paga imposto e Pedro disse assim sim paga 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 beleza paga paga liberaram Pedro quando Pedro adentra a casa Jesus já estava aguardando e disse Simão o que que os fiscais de renda falaram para você acerca do imposto que era para quem pagar os estrangeiros ou os filhos mas Pedro quando ele entra ele não tinha falado para Jesus o que tinha acontecido lá de fora Jesus já estava dentro de casa e Pedro fora de casa então o divino todo poderoso já sabia o que estava acontecendo do lado de fora amém povo de Deus amém ele tinha ciência então quando Pedro adentra a casa a primeira palavra de Jesus ele não deixa nem Pedro falar nada ele diz assim o que que eles falaram com você quem que tem que pagar tributo eles estão pedindo o imposto de quem dos estrangeiros ou dos filhos e Pedro disse dos estrangeiros ai Jesus disse assim bom nesse caso nós estamos isentos disso Jesus com essas palavras estava evocando o que? na época de Golias na disputa de Golias com Davi existia uma promessa para que o vencedor nunca mais pagasse imposto nem o vencedor e nem a sua posteridade então entre linhas especificamente entre linhas Jesus disse assim para Pedro olha aqui nós eu sou filho sou da linhagem de Davi e ai eu não tenho compromisso com isso mas preste atenção Jesus evoca entre linhas toda essa promessa para a posteridade ele como da linhagem de Davi a promessa foi cumprida Davi ganhou a guerra ganhou a luta a promessa foi absolutamente cumprida e depois de muito tempo Jesus evoca isso entre linhas em toda a eficácia do texto mas Jesus continua brilhantemente uma tranquilidade uma máxima dizendo assim mas preste atenção para que os não escandalizemos vai ao mar lança o anzol tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um starter toma-o e dá-o por mim e por ti tinha toda a possibilidade de não pagar porque a promessa foi cumprida ela estava é absolutamente ratificada mas Jesus para dar um exemplo um exemplo para que ninguém o maculasse para que ninguém falasse dele nem de Pedro para que ninguém jogasse piadinha para que ninguém jogasse conversa fiada para que ninguém falasse Jesus falou para Pedro faz o seguinte vai ao mar pega o anzol lança lá o anzol e o primeiro peixe que subir você puxa abre a boca do peixe tira a moeda e paga a minha e paga a sua aleluia povo de Deus mas vocês tem noção e o primeiro aspecto que eu quero falar é o aspecto social vocês tem noção do que é o mar da galiléia absolutamente pescosíssimo tem peixe para tudo quanto é lado obviamente mas existia um peixe no meio daqueles que estava com a solução do problema que foi criado os fiscais de renda em cima e aí é complicado então Jesus para manter a linha para manter a ordem para estar de cabeça seguida para entrar e sair de cabeça seguida em qualquer lugar e Pedro também ele manda pescar e Pedro vai lança o anzol quando puxa vem um peixinho mas no meio de milhares aquele que conhece o peixinho no mar da galiléia conhece todas as nossas vidas abriu pegou foi lá pagou o imposto dele e de Jesus e saiu feliz feliz da vida foi lá pagou e saiu feliz da vida amém igreja amém igreja felizes toda essa situação esse aspecto social transliterando para todos nós quem tem essência do divino quem tem comunhão com o divino igual Pedro estava andando com Jesus que dentro da teologia isso é a teofania o Cristo humanizado o todo poderoso o filho de Deus o rei da glória o senhor dos senhores o senhor de toda a terra de todo o céu o dono dos mares o dono dos peixes estava andando com Pedro nas ruas empoeiradas da galileia cafarnaum toda aquela periferia o divino com o humano tendo essa interação tendo esse aspecto maravilhoso ensinando o social o certo e essa mensagem transliterada para nós é que nós inteirados com o divino isto é numa interação com Cristo nós também temos que estar perante a sociedade sairmos e entrarmos de cabeça erguida porque somos luz do mundo nem pastores e nem ovelhas podemos ter nenhum resquício que venha macular que venha denegrir que venha achacalhar a nossa imagem porque o divino nos ensina fazermos o certo aleluia faz errado quem quer errar quem quiser errar mas nós somos ensinados a fazer o certo e não tem desculpa meu irmão não tem chora a memória conversinha fiada fazemos o certo entramos e saímos de cabeça erguida porque temos o ensinamento do próprio Cristo que ensinou que esse aspecto social é o aspecto absolutamente para pessoas que tem comunhão interação com o divino aleluia de gente séria de gente preparada de gente que tem crédito de gente que tem que é confiável de gente que sabe entrar e sair de gente que sabe conversar de gente que sabe entender de gente que sabe amar então está todo um trâmite bíblico através de Cristo para nós que somos ovelhas e pastores e só erramos porque somos pessoas às vezes de dura serviço queremos fazer o que queremos para onde aponta o nosso nariz mas está profetizado pelo Cristo vivo que só erra quem quer então vamos acertar em nome de Jesus acerta porque essa interação absolutamente do divino com o humano do Cristo ressurreto do Cristo vivo essa essência poderosa amados na nossa vida não nos dá base para entrarmos em nenhum tipo de falcatrua seja era pequeno ou grande porque fomos ensinados e esse Cristo nos liberta de todo mal aleluia aleluia segundo aspecto é o aspecto psicológico preste atenção se você não estiver ligado você não vai entender a mensagem porque a mensagem é absolutamente com toda a raiz da graça divina o aspecto psicológico analisa bem um ambiente desse que tem de gente complicada não é brincadeira que tem de gente doente depois da oração que foi feita aqui pela manhã eu acredito que diminuiu pelo menos um quarto de doente em nome de Jesus mas continua alguém que com algum trauma alguma situação difícil alguém que não teve coragem de levantar para vir e ficou sentado aí alguém que tem um pouco de esquizofrenia alguém que toma remédio para dormir que não consegue dormir ao natural e esse Jesus que conhece o peixinho no mar da galiléia é claro que ele conhece todos os nossos problemas psicológicos amém povo de Deus todos e é próprio nessa noite da gente se livrar disso de um montão de culpas eu conversei eu conversei com muita gente aqui tem muita gente com culpa disso culpa daquilo eu quero dizer para vocês que essa noite é uma noite de libertação porque a interação que nós estamos tendo com Cristo e nós humanos ela é essencialmente verdadeira se Cristo verdadeiramente entrar em nós desde a planta do nosso pé alto a nossa cabeça e sermos com essa essência total impossível sofrermos dessas situações porque o primeiro impacto é sermos idôneos na área social somos idôneos íntegros intocáveis e aí por outro lado no aspecto psicológico muitas pessoas sofrendo por causa das situações da vida as imposições da vida e leva muitas pessoas a ficarem presas dentro de um quarto pessoas depressivas pessoas que estão absolutamente e trancadas que não querem conversar com ninguém eu quero dizer para vocês que nessa interação do divino com o humano é possível que a gente observe que Cristo ele vê toda a nossa intimidade amém igreja vocês acreditam que Cristo ele consegue ver o avesso da nossa vida amém o que vai lá atrás o que vai lá dentro o que ninguém vê o que o marido não vê na esposa o que a esposa não vê no marido o que o filho não vê nos pais e vice-versa essa interação do divino com o humano isso é do Cristo vivo comigo e com você é absolutamente real na essência de libertação quando ele entra em nós ele nos liberta de todo mal em nome de Jesus aleluia e a gente não pode concordar com essas situações então o Cristo que conhece o peixinho que resolveu a vida de Jesus e de Simão naquela ocasião é claro é óbvio que ele sabe de toda a nossa situação e a gente não pode sair daqui da maneira que entrou nós temos até amanhã à noite para que o Cristo vivo resolva todos os nossos problemas se nós entramos aqui pesados complicados complicados na área social complicados psicologicamente com trans, com traumas com reclamações com doenças as mais diversas com todo o espírito contrário está aí mas não está está vegetando olha é oportuno essa interação do divino com o humano do Cristo conosco muita coisa boa vai acontecer a nosso favor aleluia mas você tem que crer tem que se inteirar tem que viver isso tem que deixar a essência entrar e aí toda a nossa psique todo o nosso invólucro psicológico todo o nosso metabolismo toda essa área que nós vivenciamos na nossa vida o entrar o sair o comprar o negociar o apacentar o visitar o chorar o sorrir tudo está voltado para o nosso metabolismo e tudo isso é conhecido pelo Cristo ressueto o mesmo Cristo que mandou o Pedro pescar e pegou e retirou o estáter e resolveu o problema aleluia o terceiro aspecto o aspecto espiritual o que eu acho mais complicado tem muita gente que se deixa levar pouca coisa fica ouvindo conversa fiada fica ouvindo gente com autoestima baixa fica dando crédito a gente que afeta lá no chinelo fica dando crédito a gente que perdeu o foco fica dando crédito a gente que fala demais fica dando crédito a gente que está perdido em todos os seus conceitos e aí obviamente a fé ela é solapada ela vai lá embaixo mas nessa noite o Cristo que pescou que mandou Pedro pescar aquele peixe peixe maravilhoso que sabia que tinha uma moeda entalando um peixe empanturrando um peixe porque tem esse aspecto também porque aquele peixe ali estava com aquela moeda ali e com certeza estava quase que atrapalhando aquele peixinho então no ato que Pedro pesca que abre a boca e que tira foi um alívio para o peixe ele voltou a nadar foi embora e resolveu o problema de Simão e Pedro amém igreja? se liga e tem muita gente empanturrada tem muita gente engascada tem muita gente com moeda atravessada mas nesta noite você pode ser pescado trazido aqui a frente e essa moeda sair e você sair daqui livre, leve e solto em nome de Jesus é uma moeda que está te atrapalhando coisa mínima né mas atrapalha e aí eu e você nós precisamos sair daqui totalmente livres leves e soltos abençoados pastores recém consagrados tem uma palavra para vocês preste atenção que o que aconteceu aqui nesta noite já estava profetizado há tantos anos atrás e que muita gente diz assim mas por que ele? por que ele? por que ele? não interessa os propósitos de Deus estão no coração de Deus e eu não tenho que concordar ou achar que está certo ou que está errado eu tenho que concordar com Deus e vocês nessa noite receberam uma unção uma autoridade um preparo tanto psicológico quanto social quanto espiritual automático porque a gente crê assim porque o Cristo está aqui o Cristo que estava com o Simão ele está aqui entre nós na ciência na realidade e parece que muita gente não crê nisso mas ele está porque se ele não tivesse não estaria essa decência nesse local não estaria você dando glória a Deus não estaria você essas pastores aqui com toda essa decência com toda essa graça é porque o Cristo está aqui de uma maneira toda especial aleluia então vocês nessa noite receberam também uma vara com toda autoridade para jogar e desempanturrar a gente e desintalar pessoas e tirar ovelhas de toda desgraça e tirar a gente de todo torpor psicológico e tirar a gente de enrolada na sociedade e tirar a gente que está com a fela no chinelo que não acredita mais em nada que está participando do culto mas querendo que a hora passe para embora e nessa noite o Espírito Santo de Deus vai fazer algo com você para você acordar desse torpor psicológico dessa tua desinteresse social e desse teu solapamento espiritual o Espírito de Deus quer te levantar fazer você entender que o Cristo vivo que conhece o peixe milhares de peixes no mar da galiléia conhece tudo sobre você aleluia tudo tudo não adianta jogar lixo para debaixo do tapete ele sabe já viu aquele pessoal que vai a casa com pressa eu estou com pressa jogando para debaixo do tapete aí eu chego na tua casa e faço assim levanta o tapete ui Jesus faço não Cristo estava com Pedro está aqui conosco ele conhece tudo da gente sabe de tudo não tem como esconder não tem como chegar aqui como santarrão e aqui eu sou muito crente e aqui eu sou isso eu sou aquilo aqui eu exorto aqui eu doutrina aqui você canta aqui você toca e quando sai daqui é outra pessoa está com outro estereótipo está com outro aspecto social está com o psicológico abalado está com as estruturas espirituais completamente solapada viveu de aparência o cristo conhece o cristo conhece a minha vida e a sua aleluia vai se esconder de que vai se esconder de que bata a cara diz assim senhor jesus eu estou todo enrolado minha vida lá fora está todo enrolado estou devendo a deus e o mundo e mais a torcida do flamengo mas senhor me perdoa me cura nessa noite em nome de jesus o cara está mal mesmo mas jesus ele te conhece ele sabe quem é você conhece o seu deitar conhece o seu levantar conhece o seu negociar conhece a sua situação como pai conhece você como mãe conhece você como filho conhece você na faculdade conhece você na igreja conhece você e as 24 horas do dia conhece quem conhece um peixinho no pescosíssimo mar da galileia obviamente conhece eu e você por dentro e por fora aleluia não tem jeito bata a cara estou aqui ó não sou santarrão não sou melhor do que ninguém não senhor tu conhece as minhas estruturas tu conhece o meu deitar o meu levantar tu sondas o meu coração tu sondas o meu vins tu sondas o meu serviço o meu entendimento o senhor sonda o meu intelecto o senhor sabe quem eu sou Deus me conhece e não adianta eu estar me apresentando fazendo processos elogísticos aqui processos de pessoas aqui pra vocês não o próprio cristo me conhece e te conhece não precisa falar de mim aqui pra você nem ninguém falar se auto projetar todos nós somos conhecidos por esse cristo e ele está aqui para nos ajudar e nos libertar de todas as nossas indisocrasias aleluia sabe o que que é indisocrasias nossas estranhezas nossas indiferenças nossas esquisitices indisocrasias é isso é estranheza esquisitice esquizofrenia que muita gente tem é o pessoal que só canta no banheiro quando pede pra cantar na igreja ele não ele não sabe cantar mas você chega na casa dele pra visitar e tá cantando bonito no banheiro ah 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 irmão você vai cantar na igreja não 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 isso é estranheza esquisitice e aí eu gostaria que você saísse liberto disso isso é uma pálida ideia tô extraindo dentro de um texto porque a hora não dá pra gente estender mas o recado de Deus é dentro do aspecto social a nossa integridade e como pastoras e como ovelhas e como cidadão de podermos entrar e sair de cabeça erguida nessa sociedade putréfata podre mas nós fazemos a diferença porque o Cristo ele está humanizado o processo da eufania a cristofania isto é o Cristo totalmente humanizado mas dentro de mim ao meu lado dentro da minha psique dentro do meu coração dentro dos meus órgãos em todos os meus todo o meu corpo me guiando me orientando falando comigo isso tá certo isso tá errado faz isso faz aquilo o que que nós queremos mais sabe por quê? porque ele nos conhece pelo avesso então não tem desculpa pra ninguém não tem desculpa pra pastora não tem desculpa pra ovelha não tem desculpa pra visitante o Cristo nos conhece não existe desculpa e todas essas desculpas elas se transformam em hipocrisias e a hipocrisia gera sabe o que? uma doença e essa doença ela corrói toda a sua serviço porque o seu entendimento fica ofuscado pode Deus falar que você não consegue entender pode o pastor ser ousado que você está com a dura serviço está duro difícil trancado atravancado atravancada não recebe nada não entende nada não concorda com nada tudo é complicado tudo é difícil é a turma do não não concordo não aceito não conta comigo tô fora e bababá e bababá não adianta o Cristo te conhece ele vai te cercar lá na ponta já que ele nos conhece vamos botar a cara ao Cristo eu estou com uma dificuldade enorme de entender isso e aquilo e aquilo outro mas como tu conhece o peixinho no bairro na galileia e desentalou o peixe desempanturrou o peixe me desempanturra também me desentala também tira essa essa moeda que está me atrapalhando e quando essa moeda sair você vai falar em mistérios com o Senhor Jesus porque a sua serviço vai vir à tona você vai se tornar um cidadão absolutamente normal com plenas coordenações psicológicas de todo o processo de entendimento portanto, amados que todo esse aspecto social da nossa vida fora daqui que todo esse aspecto psicológico que muita gente está passando que todo o aspecto espiritual que muita gente está passando e tem muitos aqui que nesta noite que todos esses aspectos da nossa vida são conhecidos pelo Cristo vivo ninguém vai fugir disso ninguém Deus usando o seu vaso falou para nós que nós não enxergamos um palmo além do nosso nariz por quê? porque a gente acha que sabe tem muita gente com esse espírito de astrologia eu sei eu sou tal eu sou isso eu sou aquilo eu não concordo porque eu sei mais eu tenho mais conhecimento tudo isso é basófia firula quem conhece o peixe no mar da galiléia conhece você por dentro e por fora deixa de hipocrisia amém povo de Deus? amém deixa de hipocrisia seja sincero seja íntegro seja de uma estampa só se está tudo ruim você está bem se está tudo bem você está bem se está tudo complicado você está bem se está tudo correndo bem você está bem porque o Cristo essa teofania esse Cristo humanizado perto de nós com toda essa essência em nossa vida ele controla todos os nossos ânimos gente você quer ver? ninguém sabe o que ninguém está pensando aqui agora você sabe o que os pastores estão pensando aqui agora? você sabe? sim ou não? sim ou não? sim ou não? não vocês senhores pastores sabem o que as ovelhas estão pensando agora aí? sim ou não? não mas vocês acreditam que o Cristo ressurrei o Cristo que estava com o Simão ele sabe o que nós estamos pensando agora? sim ou não? sim então por que essa hipocrisia das vezes queria se esconder aqui embaixo? ah para o pastor Luís não me ver ah para o pastor Márcio não me ver ah para o profeta não me ver ah para o Eduardo Cunha o deputado Eduardo Cunha não me ver o senhor está me vendo aqui né deputado? mas antes do senhor me ver o Cristo já me vê amém? como vê o senhor como vê todos nós como vê toda essa plateia como nesta hora está regendo todo mundo aleluia do outro lado do mundo o Cristo está também regendo todas as nações gente então abaixa a hipocrisia e vamos nos internalizar a idoneidade a capacidade de termos uma percepção da realidade das coisas dos fatos deixarmos de sermos meninos temos uma cara só uma estampa só uma postura só uma personalidade definida um caráter bem trabalhado porque tudo isso vai facilitar para que o Cristo trabalhe mais e mais na nossa vida e liberte muita gente dos seus torpores psicológicos dos seus transes sociais dos seus transes espirituais e você tenha essa interação direta com Cristo divino com o humano e que ele nos abençoe em nome de Jesus aleluia 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 nesta mensagem, nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa continuar mudando a nossa vida, Senhor. Aquilo que só o Senhor conhece, aquilo que só o Senhor sabe, aquilo que só o Senhor pode curar em nós. Que nesta noite, possamos sair daqui transformado pelo Teu Espírito Santo. Possamos sair daqui, Senhor, modificados por este poder glorioso do Senhor. Porque o Senhor usou o Teu ungido para falar conosco. Ó Pai, quantas das vezes nós nos escondemos, mas aonde nós estivermos, nos escondemos, em muitos lugares, o Senhor estará ali. Se estarmos, Senhor, no profundo do mar, o Senhor está nos vendo. Se escondermos, ó Pai, em qualquer lugar que o ser humano não pode ver, ali o Senhor está nos vendo. Nesta noite, Senhor, que possamos ser alvos do Senhor. O Senhor possa perdoar os nossos pecados. Possa perdoar as nossas transgressões diante de Ti. E possamos sair daqui com um propósito novo, de Te adorar e ser novos homens na Tua presença, novas mulheres na Tua presença, novos jovens diante de Ti. E sendo um alvo maravilhoso, cheio de bênção na Tua presença, continua conosco, falando neste trabalho, pois oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Podês assentar? E assim, eu quero agradecer a todos, principalmente a diretoria do Conselho, pela dedicação no trabalho, no desempenho da função de cada um, e retornar... retornar a palavra, então, ao nosso Vice-Presidente, para dissolver o Conselho e a Assembleia. Pastor Mauro. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Realmente estamos muito alegres. Pastor Luiz pediu para mim assumir aqui, nesse momento. E nós vamos ouvir o pastor Manoel Pereira da Silva, louvando o Senhor. Manoel Pereira Carneiro. Amém. Música Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mi bemol. Jesus é melhor sim que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos. Mas do mal escravo sim. Mil vezes prefiro ao meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor. Sem igual. Jesus é melhor que qualquer valor. Amigo leal no prazer e na dor. Melhor melhor do que tudo. Ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo. Enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos. Mas do mal escravo sim. Meus vezes prefiro ao meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Ele se satisfaz. Jesus é melhor sim. Ele é amor. parameter que o povo com uma torna. Em seguida sinal de��ra. Todas as outras mudanças de um muro. Mais algo que o povo comехe e什麼camente. O Senhor, mas eu não sei o homem. Deus será melhor que as mudanças. Deus se mendocorro? Ah, mas ela me fostinha com uma dose. Deus será preocupado para ashao examplen 。 Deus sabe que é mais uma voz. escravos sim mil vezes prefiro ao meu Jesus e servi-lo até o fim aleluia obrigado oportunidade quer que canta mais? cadê a bíblia? amados uma riqueza que nós desfrutamos ou estamos desfrutando esses dias coisa que só Deus pode fazer e ele está fazendo porque é propósito porque é projeto dele amém? amém eu quero dizer ao deputado Eduardo Cunha que a minha amizade contigo ela continua de pé estou falando isso diante do meu povo que te recebeu aqui nesta noite com todo respeito com todo amor com todo carinho amém? não é que ele seja surdo não é que ele seja um sem conhecimento não ele sabe tudo o que os outros sabem mas eles amam eles eles te ama te considera e deseja a tua vitória amém? eu quero deixar para nós uma palavra do Senhor Jesus para uma mulher que estava sendo acusada de adultério e segundo a lei ela teria que ser apedrejada e tinha muita gente já com pedra na mão e diz assim e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas tu pois que dizes isto dizia eles tentando para que tivesse de que acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra e como insistissem perguntando-lhe endireitou-se e disse-lhe aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra ela eu queria estar no senado para ler esse versículo quero dizer a você que você é um homem considerado aqui aqui você pode entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida o povo te ama reconhece o quanto você tem sido benéfico para a nossa sociedade chamada obra da restauração de tudo sempre grato nunca seremos injustos contigo por isso que você está aqui todo mundo está quietinho meus pastores estão aqui olhando para você com todo carinho com todo amor também desejando a tua vitória estaremos sempre contigo aconteça o que acontecer amém você nunca precisa ficar canhado de vir até nós é sempre um prazer tê-lo aqui conosco amém aqui estamos numa obra estranha maravilhosa onde o homem não manda nada quem manda é o Espírito Santo de Deus eu fui escolhido como um líder desse povo e eles me respeitam me honram e faz aquilo que eu peço que faça e é por isso que você está aí tranquilo é um lugar que você pode sempre estar tranquilo é aqui nesse lugar porque aqui reina o amor aqui reina a vontade do Espírito Santo de Deus aqui nós levantamos as nossas mãos e oramos pelos políticos por aqueles que tem autoridade nessa nação para que Deus o ilumine e faça a vontade do Todo-Poderoso amém foi muito bom você ter vindo aqui para você ver o povo que você tem para você ver o povo que tu ajuda é isso aí eu gostaria que você ficasse de pé e desse uma olhada para todos eles amém 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 meu povo amém isso aí que Deus te abençoe e está com liberdade eu sei que já está no horário se você quiser se retirar a gente ainda vai demorar um pouquinho está com liberdade foi muito bem vindo aqui ou você quer tirar uma foto comigo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus eu agora espero uma proposta para que seja encerrada a assembleia que foi instalada para a organização desse concílio para a consagração desses obreiros a proposta proposta e apoiado ninguém contrário cerrou a assembleia agradeço o presidente da Unimobrast pastor Márcio de Barro Fuli por esse espaço aberto para a obra de Deus e retorna a palavra Ebenezer nosso tema nossa divisa que diz que diz seria demais pesado o horário né nós cantarmos nós cantarmos o hino ainda de pé para orarmos antes de orarmos sim ou não então em pé vamos cantar o hino pastor Abizai aqui pastor Lúcio pastor Cláudio a gente louva o senhor pastor Heron assume aqui com as considerações finais e no oficial amanhã estaremos aqui às nove horas para o sexto período do trigésimo quarto congresso da Unimobrast então louvemos ao senhor e saiamos todos abençoados pelo senhor trigésimo quarto congresso da Unimobrast nosso tema jovens lazei notórios feitos do Senhor o 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 Ó Deus, o meu louvor é minha oração, a minha vida está nas Tuas mãos. Minhas palavras sejam a Tua própria voz e que todos vejam-te entre nós e Deus transmita a paz, amor e o perdão em tudo pra refletir que Tu estás em mim, no meu coração. Música Enquanto eu viver, desejo Te servir, em tudo obedecer, ser submisso a Ti. Ó Deus, o meu louvor é a minha oração, a minha vida está nas Tuas mãos. Minhas palavras sejam a Tua própria voz e que todos vejam-te entre nós e Deus transmita a paz, amor e o perdão em tudo pra refletir. Que Tu estás em mim, no meu coração. Minhas palavras sejam a Tua própria voz e que todos vejam-te entre nós e Deus transmita a paz, amor e o perdão em tudo pra refletir. Que Tu estás em mim, no meu coração. No meu coração, no meu coração. No meu coração, no meu coração. Amém. 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 O povo de Deus pode sentar-se. Sonoplastia. Pode liberar é o nosso pós-lúteo. Nós ofertamos novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos. amanhã às nove da manhã aqui de volta todos permaneçam ali estão por gentileza estamos liberando aqui os nossos pastores Diácono, não deixa ninguém passar aí agora não Diácono isso aí, deixa o portão aqui liberado para os pastores o Darlan está convocando o grupo para ensaiar aqui às 22 horas daqui a pouco portanto 22 e 40 grupo do Darlan nosso presidente bastão Luiz, por gentileza nosso vice-presidente bastão Mauro atenção, atenção gente eu vou fazer o anúncio aqui agora, mas vou repetir amanhã dia 3 de setembro aniversário da igreja que está em Jardim Paraíso onde o nosso vice-presidente pastoreia pastor Lúcio pastor Mácio eu agradeço e atenção e atenção quem ainda não adquiriu aí o Inário por favor procurem o pastor Mácio aqui na casa 52 aqui na minha esquerda e os pastores aqui que quiserem adquirir Inários também podem procurar o pastor Mácio ali e amanhã terá uma mesa aqui com os Inários mas podemos procurar lá na casa do pastor Mácio ou aqui na porta e os pastores também estão com essa liberdade o Inário custa 20 reais apenas e está acrescido de mais 20 hinos pastor Abizai pastor Roberto Bezerra com gentileza pastor Manuel Moreira ninguém pode sair daqui sem adquirir a sétima edição do Inário Inspirações os pastores da comissão de ordem e disciplina também estão com liberdade os pastores aí de 50 anos para cima também estão com liberdade olha o portão aqui olha a porta de saída aqui eu quero ela desimpedida os pastores passarem não deixem de adquirir o Inário Inspirações hein atenção diácono aí mantém o corredor livre aí para os pastores passarem os demais aguardem o momento de serem liberados para não tumultuar não deixem de adquirir o Inário Inspirações vamos deixar livre aqui a porta de saída para os ministros do Senhor saírem tranquilos estou te ouvindo estou te ouvindo Ana, você vai falar no senhor na perna. Calma aí, Felipe, calma aí. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Estamos ao vivo do sítio Atos 321, a nossa cidade refúgio em Seropédica, no Rio de Janeiro, trazendo todas as emoções de mais um congresso nesta grande obra de Deus, desta vez o congresso da UMI Mobrat, União de Mocidade das Igrejas que Militam na Obra da Restauração de Tudo. Acabamos de acompanhar o quinto período deste grande congresso, que teve aí como parte especial o concílio consagratório de três pastores e mais um evangelistas, que eu vou falar aqui agora para vocês. Foi consagrado a pastor, hoje pastor Márcio de Barros Fulíptico, do pastor Márcio, o diácono, hoje pastor, Jonatas Vasconcelos da Costa Vieira, o filho do pastor João Gilberto, e o diácono, hoje pastor, Ailton Oliveira Santos da Igreja em Rondônia. E a evangelista, o diácono, hoje evangelista, Eliseu Cruz dos Santos, que é também de Rondônia. A gente vai acompanhar agora, ao vivo, aqui diretamente do WVI Entretenimento, uma música ao vivo aqui com os nossos queridos jovens e irmão, né, que já é casado com o Birani. Um grupo de jovens que vai louvar ao Senhor através dos seus instrumentos, trombone e dois trompetes, não é isso mesmo? Vamos conferir agora para vocês, ao vivo aqui diretamente do Sítio Ato 321, para você. Márcio Fulíptico, do Sítio Ato 321, para você. O 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 Sítio Ato 321, para você. Tocando aí uma música maravilhosa, título Vitoriosos. Eu vou falar com eles aqui um pouquinho, a gente não pode deixar de ouvi-los, tá? O irmão, o irmão Birani, né, casado recentemente, fala para a gente, o Birani, tem quanto tempo que você toca esse instrumento? Fala para a gente o instrumento e tem quanto tempo? Primeiramente, gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria estar participando deste evento, o 34º congresso da OMIMOBRAT. Para mim é um prazer, como a pergunta foi quanto tempo eu toco trombone, no caso, meu instrumento, vai fazer agora, nesse mês de agosto, seis anos que eu toco trombone. No primeiro momento, assim, quando eu comecei a aprender música, eu queria tocar sax, mas eu criei uma paixão, criou uma paixão dentro de mim, concernente ao trombone, porque meu pai tinha o trombone parado em casa. E ele falou, por que você não toca trombone? E eu peguei o trombone para aprender, às vezes eu criava até justificativa para o meu pai, ah, não tem quem me ensine, não tem quem possa me ajudar, mas eu hoje, graças a Deus, sou muito feliz tocando esse instrumento. E essa misericórdia do Senhor, concernente à música nas nossas vidas, alcançou o meu irmão. E assim que o meu pai foi designado para a igreja em Ibiúna, pelo Senhor, também conseguimos atingir, levar a música para aquela cidade. E hoje também temos o jovem Eliel tocando juntamente conosco. Isso é um prazer maravilhoso em saber que começou tudo isso dentro do meu lar, dentro do lar dos meus pais. E para mim é um prazer imenso estar aqui e gostaria de agradecer mesmo essa oportunidade. Então o irmão Birani falou pelo trio e eu gostaria que eles encerrassem tocando o coro dessa música que eles tocaram para a gente. Por favor. E aí Isso aí. Muito obrigado, trio. Voltem sempre. Acabamos de assistir ao vivo aqui para você no WVI Entretenimento, o trio de metal louvando ao Senhor, lá de São Paulo. Dois aqui são filhos do pastor Birani, pastor lá da igreja em São Paulo. Tá certo? Agora a gente vai falar ao vivo com uma figura importantíssima, se já era importante, agora se torna muito mais importante. A responsabilidade aumentando. É ele que foi consagrado hoje, ele foi consagrado hoje a pastor nesta grande obra. Já, já a gente volta trazendo essa figura importantíssima para você. A gente faz um rápido intervalo e já volta trazendo muitas novidades para você. Não saia daí. Web Vídeo Inspirações, o canal da sua benção. 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 Para você trazendo aí todas as emoções do 34º Congresso da UMI Mobrat, aqui no Sítio Atos 321, no Rio de Janeiro. E agora, como eu falei com vocês, temos aqui a participação de dois candidatos, ex-candidatos a pastores. Agora sim a gente pode falar toda hora, né? Pastor Jonatas e Pastor Márcio Júnior. Muito boa noite a parte do Senhor para vocês. Boa noite. Boa noite. Amém. Pastores, é uma honra tê-los aqui com a gente agora como pastor. E eu gostaria de saber como é que está o sentimento aí com essa nova responsabilidade, esse novo chamado. O que vocês podem falar para a gente? É um sentimento assim de muita responsabilidade. O Senhor, me chamando para o Ministério Pastoral, nos traz essa preocupação de responsabilidade de buscar mais ao Senhor, de ter mais comunhão com o Senhor para poder passar para as pessoas, abençoar as pessoas. Então isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Vou fazer as minhas palavras a Deus, né? O sentimento é de muita honra, né? Mas a honra também do tamanho da responsabilidade. E às vezes a gente não se sente nem preparado para isso. Mas nós acreditamos e cremos que o Senhor está na frente da obra, né? E Ele vai fazer da nossa vida o que Ele quiser. E o que nós queremos é que Ele ache lugar em nossos corações para fazer a sua vontade. Agora eu gostaria de saber uma coisa que a gente, normalmente eu sempre pergunto e a gente sempre quer saber, né? Como é que foi, como é que foi recebida essa notícia por vocês? Vai ser pastor, você vai ser pastor, vai ser consagrada para você. Como é que foi isso aí? A minha experiência foi um culto em Olavo Bilac. O Senhor, uma festa, e eu não gostava nem de Olavo Bilac, né? Aquele sentimento que a gente tem, que parece que o Senhor só está lá. Mas naquele dia o Senhor me conduziu até lá. E no momento que eu entrei para tocar no santuário, fui chamado para tocar para uma cidade. Naquele momento o Senhor revelou o pastor Luiz. E quando acabou de falar, de cantar a mocidade, o pastor Luiz levantou e falou. Para mim foi pura surpresa. Eu não imaginaria nunca que aquele dia especificamente seria o dia da minha chamada, né? Mas graças a Deus, o Senhor, nosso Deus é um Deus de surpresa. Surpreende, está sempre me surpreendendo. E é uma experiência um pouco difícil. Parece que a gente fica meio aéreo, né? Até aterriss... Confesso que ainda estou. Mas eu acredito que eu vou aterrissar. O pastor Jonathan? Na minha situação foi também revelação do pastor Luiz, o Senhor orientando ele. Eu estive aqui no sítio e o pastor Luiz chamou o meu pai, o pastor João Gilberto, minha mãe, falou, preciso falar com vocês. E naquele momento ele até falou comigo, Ó, você não quero falar com você agora não, quero falar só com eles. E chamou para conversar e depois logo o meu pai vai e me passa a informação de que eu seria com a Sagrada Pastor. E aquilo gera uma surpresa, gera uma ansiedade, né? Gera uma toda preocupação de como vai ser, como que eu vou proceder, de que forma. E contamos com o Senhor. Contamos com o Senhor para que Ele nos capacite, nos use, nos dê graça, nos dê da unção dEle para que possamos ser pastores, possamos ser abençoados diante do Senhor. Agora eu gostaria que vocês deixassem o recado para os nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Deixar aquele recado, aquela mensagem para os nossos internautas. Bom, é com muita alegria, meu coração, que eu me dirijo a palavra a todos vocês que estão nos ouvindo, né? E quero dizer a vocês que Deus me honrou para ser ungido dEle. Mas a minha missão é servir o povo de Deus. Então, o que eu mais faço, com prazer no coração, é fazer a obra de Deus, é ajudar quem precisa, é trazer as boas palavras. E você que está ao alcance da minha voz, né? Se algum dia você precisar de alguma coisa, conte comigo, porque eu conto com o Senhor para fazer esse serviço. Eu quero deixar para os internautas e todos que nos assistem, que o Senhor tem feito uma grande obra, o Senhor tem tratado de nós com carinho, com uma forma muito especial. E você que também está assistindo, não é diferente. O Senhor também, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer fazer parte da sua família, Ele quer abençoar a tua família. Então, o que eu quero deixar para você é que você ouça essas mensagens, participe conosco, porque o Senhor tem uma grande bênção para você. E que o Senhor também possa fazer presente na sua casa, onde você assiste, resolva seus problemas. A mensagem que nós tivemos hoje é uma mensagem muito boa, muito cativante. Que possamos nos colocarmos de pé, colocarmos a cara mesmo e enfrentarmos tudo e contarmos com o Senhor, porque o Senhor, Ele é capaz de fazer tudo por nossas vidas. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e espero que voltem mais vezes. Amém. Nós que agradecemos. Amém. Muito obrigado. Acabamos de conversar com os pastores, a partir de hoje, o pastor Marcio Júnior, tem folia também, e o pastor Jonatas Vieira. Os dois novos consagrados a pastores e o outro foi o pastor Ailton Oliveira Santos, que esteve aqui com a gente mais cedo no período da manhã e falou um pouco com a gente. A diretoria do concílio foi feita pelo pastor Presidente Elias Binhote, secretário, pastor Abizaida Conceição Gomes. A oração foi feita pelo pastor Zé Gibeiro, quem entregou a Bíblia foi o pastor Lúcio Garcia e o mensageiro, o pastor Paulo César da Silva. Essa foi a diretoria do concílio consagratório e tivemos também o evangelista Eliseu Cruz dos Santos. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente está de volta.